oi galera beleza quanto aqui mais um vídeo do canal e hoje eu tô trazendo aí para um vídeo para o canal junto com dois participantes né o primeiro aqui de master e junto comigo aqui para explicar para vocês é o que é essa série aqui que tem de incomum e que será essa série daqui né mas que que demais para quem não sabe criou a série aqui dvd e né é tipo o general daqui né vamos dizer assim né então o que que se trata aí aqui de master primeiramente eu quero falar mano que essa série mano não surgiu do nada velho depois assim eu tava vendo os filmes lá boladão e de repente surgiu se vende na minha cabeça assim bom vou fazer um desafio hardcore e daí problema e fones tá ligado tô nem aí vai mesmo e não essa série aqui é muito da hora mesmo que se você morrer mano ó tá ligado a gente quer não eu tô entendendo não morrer velho por isso que eu já fiquei com a iron logo para ficar boladão já mano e se eu morrer eu vou ter que pagar dois desafios eu já peguei quatro capítulos eu tô correndo antes de acabar sério eu vou ter que pagar um se eu morrer antes de um play de outra pessoa morrer também é mano eu tô ferrado eu vou ter que pagar dois desafios em dois capítulos já conseguiu falar que eu fui embora eu acabei de matar o zumbi aqui acabei não né quando ele começa a gravar falar assim eu vou ter que falar mesmo tempo eu não sei não sei não não sei não você não fala isso é só mesmo que eu não sei se você não é não é não é não armadura de plantada tudo tá uma vez eu mais te escolher tudo o bom de que da gente dois e que vem a modelo completa já nem precisa mais minerada e galera para que não sabe essa série aqui é muito da hora mesmo e e aí eu tô falando de tudo aqui tá mano vai lá é isso que eu tô falando vou dar um corte nesse daqui tá vamos minerar é galera voltando aqui eu dei um corte aqui básico e caso que caso o louco o que é isso que eu não sei não é louco que eu não quero fazer eu falo e não Eu ia, eu ia, eu ia O esqueleto ali, mano, não fechado Não, eu tô indo pra trás Mas cadê você? Eu tô aqui, atrás de tu Tá com a madrugada Aqui, o esqueleto aqui Já tô mandando a esqueleto, já vai, né Aqui, ó O brazo, manda Tomou sua mão, né Ai, vou morrer Ai, tô porra Dois coraçõezinhos Sério? Eu tô comendo maçã aqui dourada Só que não Tô comendo carne, pô, ele corta na metade E... mano É mesmo, eu nem nunca achei No final desse vídeo, eu tô a primeira apresentando A pessoa que me dá um bom dinheiro, cadê o dinheiro? Deve Ai, moleque Vem, velhos tempos Mano, eu achei um ferro já aqui de boa Na lagoa E não fui uma picareta de pedra Galera, se eu desapareci tudo nada no vídeo, galera Parece que o celular tá de carreira, né Tem quanto por cento aí? Dá pra aguentar No momento No momento deve tá uns 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 Dez ou nove, né, não? Doze por cento É louco Tá A bola A bola Ainda vai dar pra gravar Ainda vou te dar os vídeos Dar uns cortes aqui básicos Galera, esse vídeo tá meio zueiro aqui Por causa que, né Tem um convidado novo, né Por causa que Nem é todo dia que a gente der Ganha um convidado novo Né? Por causa que... Porque tem eu, né Porque tem eu, né Porque tem eu Tudo que você tem que incluir Eu sou zueiro, né Porque tem que é bala Não, não, não é possível Não, não, deixa Ele gasta, mano Só que não E você gasta o que, ô? O quê? Você gasta o quê? Não Ah, vai Ah, que pergunta, né Não, não, não Você gasta o quê, ô? Eu gasta um ano em força Viu? Ele gasta um ano aí Tem comida aí? No momento não Tem só carne de força Tem carne de rumbi Carne de... De... Oco! Bugou Moleque, tem que ver Mano, tem que ver ali Ô, louco, não Calma, erra no brine Que bagulho ali Desce O quê? Mano, caraca Ah, não Mano, que susto Mano Era o quê? Era o lavando Diamante É o quê? Aqui, ó Caraca Diamante, moleque É o quê? É o quê? É a descone também Ah, eu vou postar esse vídeo aqui, ó Safar, né Marcos Ouro, ouro Marcos Marcos Em menos de 5 minutos de vídeo achamos diamante Numa caverna E ouro Red Spawn Ferro Se eu cair na caverna, pensa que ela é o brine E acha diamante Você é o bicho, é o meio amendoim doido Mano, agora eu amo o meio amendoim doido É o bicho, é o meio amendoim doido Obrigado, tá? Eu amo o meio amendoim doido Eu amo o meio amendoim doido Muito obrigado Mano, tem ferro Ai, tem ferro na lava Mano Vamos tampar isso daqui Vamos tampar isso daqui Ah, vá, mano Essa água aqui tá Uma hora eu vou tampar Tem ferro aí? Eu? É Oito ferro Bota aí pra chão no forno É o quê, mano? Que diamante Botei, maluco Mãe, botei no menor aqui Esse diamante aqui É... Foi o cachê, tá? Ih, quem viu o Herobrine? Quem viu o Herobrine? Interessa Eu vi o Herobrine Se tu não visse o Herobrine Tu não ia saber É, Herobrine Seu c... Eu já vi, mano Eu já vi, mano Já vi o Herobrine Tá, mano O Ico, mano O Herobrine Não Deixa ele Tá brincando O Herobrine Agora é da sorte No outro ficou pra trás Mano, a gente tá aqui Deu enviado no vídeo Qual porra? Você tem iron já? Pra fazer uma picareta, já? Já Tô aqui de boa Agora Pega tu, velho Vem pra cá Pegamos iron Pegamos pedra aqui Pra fazer um fone Bota ali Aperta do diamante Vai que... Achei outra cara Aperta do diamante Mano Bate na boca Lápis azul Já? Ai, mano Quase Não, não, não Vem pra cá Vem pra cá Quase Vamos pegar ferro Fazer um balde E pegar água aí Pra botar na lado Aqui tem ouro Redstone Ferro E diamante Vem pra cá, desgraça Karma Minha Bota É mais diamante aqui embaixo É o quê? Aqui? Mano Mano, é uma mina de diamante Mano, esse daqui não é só assim não Esse daqui é... Eita, né Não, velho Não, não, não Não, não, não É, mas tá com muita coisa não, né? Não Não Tá louco? Agora que lembrei Errar de qual, mano Tu não tá esquecendo isso Tu pensou que se morrer Morreu Cadê tu? Cadê o forno? Ai, caraca Mano Já morre, né? Já morre, né? Tá, vem logo Faz o forno aqui Desculpa o xingamento aí Mas Sabe Sabe quando se acha diamante Aí eu entro na mãe E te mata Então, isso que eu senti agora Isso que eu faço com picareta Eu senti no coração Samu Seu Nunca será Catrina Nunca será Catrina Mano, um dia eu bati de frente com a Juliana, tá? Juliana Aqui Mas tem duas Juliana Mano, chupai, mano Tem duas Juliana na minha sala Sério? Tem uma Juliana na minha sala Tá pegando diamante aqui Por enquanto eu tô pegando mais ferro aqui Que eu achei Mano Quatro diamantes Um Kid Mano, porque é Kid? Isso é criança? Não, mano Tipo, Kid Tipo assim Eu não sei o cara aqui demais Tipo, eu procurei assim No tradutor do Google Que eu não sei muito inglês Apareceu lá Garoto mestre Eu sou eu Vou dar aquele macho mesmo Tanei Que maneiro Agora que tem aqui O Igor Se abre o seu amanhã O Igor O Igor O Igor O Igor O Igor falou que Era Alguma coisa médica Não Era garoto Criança mástica Não Criança mestre Não, tem rede Não, é Depende Pô, tem gente Tipo, Kid De vez em quando É garoto De vez em quando É É criança O que você deseja usar? O que é o Arthur Eu tirei Antigamente Jogava Curie Pengue Horrores Aquele site De PT A tua morrer de fome Na comida Eu tô ligado Meu Deus O Físio me mostrou Eu vou curar Eu vou curar Eu fico até em contato Com o Clube Penguin Aí eu pensei Arthur Clube Penguin Hum, entendi Agora Aí eu fumo Clube Aí eu fumo Clube Eu coloquei Clã Aí eu também Jogava Glash of the Clans Aí o que eu pensei Tá, eu fumo Clã Clã Nossa, mano Foi isso que eu pensei Que deveria Então lá Mande Glash of the Clans Aí eu fui Aí eu tinha 11 anos Aí o que eu pensei 1, 2, 11 Tá, mas nem Agora eu vou falar Logo Nem a data Para perguntar Sobre o meu Que eu não De God Game 1220 Mano Eu tinha 11 anos Não, eu tinha Ah, tá Agora tem 12 Hum, não foi Não comentar Aqui no vídeo Não, né Nossa A pessoa criou O canal Com 11 anos E agora Passou só um ano Qualquer pessoa Vai pensar Né Né Só não vai ser Arthur Vamos subir Que eu já estou Ficando com fome Já Mano Que sorte Cara Vai subindo Vou pegar Esqueleto Esqueleto Cadê 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 Eu não sei Só ficou O que barulho É Mano Adivinha de onde Tirou De onde O Hugo Tirou 1220 Adivinha Da tomada Que tomada Que tomada Ué Tomada Ué Arthur Oi É Eu estou subindo Tá Eu estou subindo Eu estou com o diamante Isso Eu morri Já vi Já viu Luiz 1227 Quem não conhece Não sei Né Aí Já viu Né Ele ficou lá E tirou Você vai ter Quatro minutos Já Música 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 Obrigado.